E o assunto agora é futsal. O Sorocaba focado na Liga Nacional está usando o time sub-20 na reta final da Liga Paulista. Ontem teve o primeiro jogo da semifinal contra a Dracena e a garotada voltou com um empate. Com as arquibancadas lotadas, o clima no Alaor Ferrari era idêntico ao de uma final. A torcida fez o dever de casa, compareceu em peso e como sempre deu show, empurrando o time. Só que aqui na quadra a situação foi bem diferente da esperada. O Dracena tinha tudo para sair com a vitória e chegar mais tranquilo no jogo de volta na próxima quarta-feira lá em Sorocaba. Mas não foi isso que aconteceu. A gente sabia que ia enfrentar a equipe de qualidade, uma equipe muito leve. Apesar de ser sub-20, mas não é à toa que tem vários que já foram convocados para a seleção brasileira. Mas é concentrar, descansar e agora tentar reverter o resultado, porque o empate lá favorece a eles. Apesar de a gente ver que a nossa equipe sub-20, mas os meninos estão qualificados. Tem cinco, seis jogadores que jogam na atual seleção brasileira sub-20. Então acho que foi um grande jogo. Acho que o público ganhou bastante e deu para a gente brindar esse grande jogo para o público que compareceu. Foi um primeiro tempo difícil, cheio de oportunidades perdidas. Sete faltas marcadas. Três do Dracena e quatro do Sorocaba. O Dracena jogando de branco conseguiu ter uma boa posse de bola, mas errou bastante nas finalizações. Foram muitos chutes a gol, mas nenhuma bola dentro. O segundo tempo seguiu no 0x0, até que o ala Sandrinho recebeu de Dario e fez esse belo gol. Mas quase nem deu tempo de comemorar, porque logo em seguida, Pedrinho, ala do Sorocaba, deixou tudo igual. E ficou assim, no um a um. A gente veio com o objetivo de sair com a vitória, infelizmente não saiu. Mas fico feliz de ter ajudado e se fosse qualquer outro, ia estar feliz do mesmo jeito. Vamos trabalhar bem essa semana, para que em casa a gente possa fazer um bom resultado e classificar para o final. Domingo a gente tem a final da Liga Nacional, que o nosso adulto joga contra o Pato Branco. Mas é bem provável que a nossa equipe sub-20 continue a jogar a Liga Paulista, porque o pessoal já vem com muita carga de jogos, de jogo, e os meninos estão mais inteirinhos. Então acho que é bem provável que nós jogamos contra eles lá também. Com esse resultado de ontem, o Sorocaba joga por um empate para garantir vaga na final da Liga Paulista. O jogo de volta é na quarta-feira que vem, às nove da noite, na Arena. E lembrando que domingo tem a finalíssima da Liga Nacional, não dá para perder esse jogo. Sorocaba recebe o Pato Futsal às 11 da manhã na Arena. Como ele perdeu o jogo lá no Paraná, o time precisa vencer para levar a decisão para a prorrogação, por isso é muito importante a força da torcida. Para quem quiser acompanhar essa decisão de pertinho, os ingressos já estão à venda. Hoje e amanhã no Ginásio Municipal, das nove às cinco da tarde, e comprando aí de forma antecipada, o valor é de 15 reais. Na hora do jogo, o valor será de 20 reais. A hora do jogo, o valor é de 15 reais.